Esse evento aconteceu devido ao projeto Planifica SUS, que já vem sendo executado há cinco anos aqui na nossa regional de saúde. É um projeto nacional que tem por objetivo integrar a atenção primária com a atenção especializada, qualificar os processos de trabalho e, consequentemente, melhorar a assistência ao paciente. E aí, esse ano foi realizado o primeiro seminário da atenção primária, a primeira mostra da planificação, onde os 19 municípios envolvidos no projeto puderam apresentar suas ações exitosas e o que vem sendo produzido nos municípios nos últimos cinco anos. E o município de Alto Graça se destacou aí do primeiro ao terceiro lugar. Isso mesmo, a gente submeteu três trabalhos e os três foram premiados, recebendo aí primeiro, segundo e terceiro lugar na mostra. E como que foi aí esse projeto que ficou em primeiro lugar, em segundo, como que foi esse trabalho? O primeiro lugar recebeu o projeto que foi produzido juntamente com a cirurgia dentista Mila e enfermeira Lara, do PSF3. Nós trabalhamos sobre o acompanhamento odontológico durante o pré-natal das gestantes daqui do município de Alto Graça. O PSF3 desenvolveu esse trabalho, mas é algo que já vem sendo executado também nas três unidades aqui do município, com o objetivo de melhorar o acompanhamento das gestantes, consequentemente também melhorar o desempenho do município no indicador do Previne Brasil, que aí já tem uma questão do impacto financeiro que o município recebe e também da qualidade da assistência que é prestada durante o pré-natal. Em segundo lugar? Em segundo lugar foi o trabalho sobre a planificação das ações de vacinação. O município de Alto Garças, ele tem se destacado mantendo boas coberturas vacinais, apesar das dificuldades que a gente tem enfrentado, que é uma dificuldade do cenário nacional, mas nós temos aí implementado várias ações para conseguir manter boas coberturas vacinais, para qualificar o acompanhamento de uma forma individual até, das crianças aqui no nosso município, e esse trabalho também foi premiado. E já o terceiro colocado? Em terceiro lugar ficou a experiência de incorporação da estratificação de risco familiar individual ao prontuário eletrônico aqui do município. A estratificação de risco, tanto familiar quanto individual, serve para que as equipes consigam enxergar melhor quem são as famílias e as pessoas que têm mais necessidades em saúde, para que possam ali realizar a gestão do cuidado e o acompanhamento dessas pessoas. E nós, no início, utilizávamos uma planilha para fazer esse trabalho. Era bem difícil e a gente viu que o melhor era que tudo isso fosse integrado ao sistema de informação. O nosso desejo é que no futuro, quem sabe, o Ministério da Saúde possa trazer esses instrumentos integrados ao prontuário eletrônico do paciente para facilitar, de forma geral, esse trabalho em todo o país. Mas isso ainda não existe no cenário nacional. São mais algumas ações pontuais, como a que nós desenvolvemos aqui em Alto Garças. Então, juntamente com a equipe do sistema de informação, nós organizamos para incorporar esses instrumentos ao nosso sistema de prontuário eletrônico para facilitar o trabalho das equipes. Então, hoje, a gente não tem aquele trabalho de estar redigitando novamente informações que já estão presentes no prontuário do paciente. Então, com isso, a gente ganha tempo e aí um instrumento de fácil acesso para qualquer profissional que atua na atenção primária aqui no município. Após essa premiação, tem alguma outra etapa que o município de Alto Garças segue sendo destaque? Como que funciona? O projeto está sendo encerrado agora na sua décima etapa, no final desse ano. Foram dez etapas ao todo e cada etapa ainda tem algumas subetapas. Então, nós trabalhamos isso nos últimos cinco anos. E agora a gente aguarda as orientações da Secretarista do Auto Saúde e também do Ministério da Saúde para dar continuidade no projeto a partir do ano que vem. Porque ele vai ser remodelado para estar expandindo e também para estar revisitando, às vezes, aqueles processos de trabalho que a gente não conseguiu alcançar o que desejava nesses cinco anos para a gente revisitar e estar conseguindo melhorar isso. Então, a gente aguarda agora as novas orientações para dar continuidade a partir do ano que vem. Bom, e é uma sensação de dever cumprido, já que quase todos esses projetos ou todos esses projetos passou aí por sua orientação. Ah, com certeza. São já cinco anos de dedicação como enfermeira da unidade de laboratório, que é o PSF1. No início, eu não era tutora, mas depois, ali no final da pandemia, quando o projeto precisou ser remodelado, eu assumi como tutora. Então, eu venho acompanhando as três equipes já nos últimos anos. E, com certeza, é uma satisfação muito grande, porque exige muita dedicação, muito tempo, são muitas viagens que a gente faz. Consequentemente, eu tenho que me ausentar, muitas vezes, da unidade para estar realizando esse trabalho. E isso, às vezes, eu fico preocupada com o trabalho aqui, tudo que está sendo realizado aqui, enquanto eu estou fora também. Mas eu fico feliz, e é um sinal de que nós estamos no caminho certo. Ainda não estamos onde a gente gostaria, mas a gente está caminhando e, pouco a pouco, a gente chega lá.